Vamos ao que é destaque nesse momento no nosso site cidade997.com.br e a gente recebe Laís Florento novamente e Laís. Bom Renata, a gente também está fazendo uma cobertura bem ampla no nosso site sobre as chuvas e eu começo falando sobre o decreto de situação de emergência que foi feito e assinado tanto aqui em Caruaru pelo prefeito Rodrigo Pinheiro quanto em Santa Cruz do Capibaribe pelo prefeito Fábio Aragão. Com isso, a possibilidade de receber recursos tanto estaduais quanto federais de forma mais rápida para auxiliar em limpeza das ruas, reconstrução de alguma casa, alguma coisa do tipo vai ser possível por meio desse decreto fazer solicitação sem a necessidade, por exemplo, de licitação que é um processo que demora mais. E por falar em reconstrução e em tudo que a gente está vendo durante essa manhã de segunda-feira o resultado do fim de semana, o prefeito Rodrigo Pinheiro anunciou nesta segunda-feira a construção de uma ponte para substituir a passagem molhada que tem lá nas Rendeiras. Pois é, aquele local ali que liga tanto o bairro das Rendeiras ao José Liberato a gente sabe que toda vez que chove é um problema e o prefeito anunciou que vai ser feita uma ponte isso só seria anunciado no próximo mês, mas com a necessidade e a urgência do que aconteceu por lá o processo deve ser adiantado já para esse mês de março para que o pessoal possa receber essa obra de infraestrutura. De acordo com o prefeito, a ponte deve receber o nome do ex-prefeito de Caruaru que morreu neste ano o Anastácio Rodrigues esses são um dos destaques e também sobre chuvas, a gente falou aqui no Jornal da Cidade, por exemplo e hoje no manhã, que durante o fim de semana houve falta de energia em alguns sistemas da rede de reservatórios do Prata tanto em São Joaquim do Monte quanto em Agrestina a previsão da Compesa, que era de retorno das atividades ontem, às seis da tarde foi cumprida, os sistemas já voltaram e agora há pouco, né, a Compesa emitiu uma nota falando sobre as ações para ajudar as pessoas após as enchentes aqui em Caruaru, né, a operação já retornou e a Compesa direcionou o abastecimento para os bairros de Caruaru mais atingidos com esses problemas de fim de semana foram eles o Afonsinho, João Mota, Caio Castro, Severino Afonso e Três Bandeiras que já estão com água nas torneias para que os moradores possam fazer a limpeza das casas para quem tiver alguma dúvida sobre o calendário pode acessar o site da Compesa, compesa.com.br ou o site da Rádio Cidade em Santa Cruz, Capibaribe, de acordo com a Compesa foram disponibilizados 15 carros-pipas para ajudar na limpeza das residências a Prefeitura solicitou um apoio para os bairros de São Jorge e Rio Verde e está fazendo o levantamento das demais áreas atingidas para enviar os veículos e ajudar os moradores a deixar os imóveis em ordem após o temporal esses são alguns dos destaques que você confere lá no site cidade997.com.br nesta segunda-feira e também a gente falou sobre o caso da vereadora Cátia das Rendeiras agora há pouco você conferiu aqui no Manhã Cidade que a Câmara de Vereadores acatou a decisão da Justiça e determinou o afastamento já de imediato da parlamentar e a gente recebeu um vídeo da defesa um dos advogados da defesa da vereadora o Yuri Herculano falou agora o que a defesa deve fazer de agora por diante vamos conferir o suplente Wagner do Santa Rosa ele toma posse amanhã pela manhã e à tarde já participa da reunião ordinária bom o vídeo está com um probleminha aí nós vamos corrigir e colocar lá no site da Rádio Cidade você confere em instantes o que disse a defesa de Cátia da Rendeiras sobre a decisão de afastamento eles informaram já adiantando que vão recorrer à decisão e que não viam necessidade disso e agora é esperar uma nova determinação da Justiça caso seja acatado o pedido o recurso da defesa volto com vocês obrigada Laís pelas informações 10 horas e 59 minutos a gente já esperava né Mário por esse desdobramento 10 horas e 59 minutos